Charmosa, cheirosa, nossa, que puta gostou Fica solteira, vamos, fica de casal Fica solteira, vamos, fica de casal Fica solteira, vamos, fica de casal Fica solteira, fica solteira Os dominhos da VIP ficam doidos de tesão Bota o danço sem calciar e desce até o chão As perdidas são as mais procuradas De vestida e salto alto eu vou pro baile da praça Charmosa, cheirosa, nossa, que puta gostou Fica solteira, vamos, fica de casal Fica solteira, vamos, fica de casal Fica solteira, vamos, fica de casal Fica solteira, fica solteira Ei, meu bem, vem jogar esse bumbum pra mim Garçal Seu bumbum parece um milagre, amém Você despertou minha emoção Gostou Fica solteira, vamos, fica de casal Fica solteira, vamos, fica de casal Fica solteira, vamos, fica de casal Fica solteira Fica solteira